Tira foto dele aqui ó, tira foto do carro Pode tirar, pode tirar, por favor Tira foto dele, tira foto do policial Pode tirar foto, pode tirar foto Pode tirar foto Matéria do jornal Tira foto do carro, tira foto do carro aqui ó Pode tirar foto do carro Tira a placa, a placa, aqui ó Pode tirar a placa Bora Tira a placa Vai, vai, vai Apenas vai, vai, vai Vai, vai, começa Vai, vai, vai Lá, vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo lá, vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Obrigado.